Sabe aquele desconto sem necessidade? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Sabe aquele desconto sem necessidade? Parece incrível, mas é verdade. Muitas vezes o próprio vendedor dá desconto sem necessidade de dar um desconto. Por quê? Porque o cliente já ia comprar, pelo preço que estava ali. E são tantas as situações que a gente percebe, especialmente por quê? Porque o vendedor sabe que até determinado desconto ele pode dar, ou a operadora de caixa, enfim. Mas especificamente a gente falando da equipe, dos vendedores, vendedores e vendedoras na loja, muitas vezes ele pode dar um desconto para a vista, por exemplo, mas o cliente não pede. Ele olha o preço, quanto que está, tanto, eu vou levar. E o vendedor fala assim, ah, então eu vou te dar um desconto sem que o cliente tenha pedido. Então, a não ser que esteja lá, tanto os porcento à vista, a prazo, seja uma comunicação, um padrão. Mas normalmente não é. O vendedor, por insegurança, mesmo depois que o cliente falou que ia levar, ele dá desconto, sem necessidade. Depois reclama que o ticket médio está baixo, que está difícil de fazer venda. Quando a gente soma aqueles descontos concedidos sem necessidade, é venda que foi perdida. O importante é o seguinte, o cliente concordou com o preço, ele gostou do produto, ele achou que está legal, está dentro da política normal, fecha a venda. Para que serve o desconto? É uma arma extra, onde você sacrifica parte do lucro da empresa, parte da receita, parte da sua comissão, do seu faturamento também, para não perder negócios. A gente sabe que o ideal é o maior preço possível da parte do ponto de vista da loja e o menor preço possível da parte do ponto de vista do cliente. Não é verdade? Então, é conciliar isso, é tentar achar esse equilíbrio. Há, inclusive, situações, e isso eu também já presenciei, de lojas que fazem promoção só no sistema e não avisa a equipe. Então, o que acaba acontecendo? O vendedor atende o cliente, o cliente concorda com o produto, concorda com o preço. A hora que chega no caixa que vai lançar, a operadora de caixa diz assim, Ah, essa camiseta tem 30% de desconto. Aí o cliente, é? Isso eu já vi acontecer várias vezes. Por falha na gestão da loja, aí o desconto, na verdade, foi uma falha que nem é do vendedor, nem é da equipe. É da administração, que faz algumas promoções que muitas vezes até são desnecessárias, porque os clientes estão comprando pelo preço que foi planejado, que foi marcado, e lança umas promoções no sistema e esquece de avisar a loja, não remarca, não reetiqueta, não sinaliza, não comunica à equipe. O vendedor vende, o cliente compra, a hora que chega que vai pagar no caixa, a operadora de caixa informa. Ah, esse produto está por tanto. Então, não faz muito sentido. Percebe? É claro que promoções são importantes, o desconto é um recurso para ser utilizado, a gente sabe disso. Porém, quando for necessário, quando for o caso, não desperdiçar a arma, como diz o ditado, você não vai usar bala de canhão para matar mosquito. Então, não é necessário você usar todo um recurso, sacrificar toda a empresa, todo o faturamento, por questões não necessárias, quando não foi preciso utilizar isso. Então, é importante estar atento, primeiro, ter essa autoconfiança, autossegurança. O cliente tenta fechar pelo melhor preço, evidentemente, ali, porque foi feito um cálculo, foi feito um estudo, existe uma margem que é calculada para se chegar àquele preço. E aí, simplesmente ficar retirando, dá a impressão para o cliente que os preços aqui não são bons. Inclusive, eu ouço o vendedor dizer isso, dá o preço para o cliente e diz assim, Ah, eu vou ver se eu consigo um preço bom para você. O que você está dizendo quando, o que você está comunicando quando diz isso? Porque meu preço não é bom. Isso é pura autoconfiança baixa. É falta de acreditar no produto, de acreditar em si mesmo, em saber lidar com o cliente e trabalhar a venda. Não é verdade? Então, quando não é necessário, para que dar desconto se o cliente não pede? Só para você perder venda, baixar faturamento. E o cliente, ele fica inseguro. Pode prestar atenção, pode raciocinar que você vai concluir comigo. Se você está dando um desconto para o cliente sem que ele peça, depois que ele concordou em comprar, o que você está dizendo para ele? Que meus preços aqui não valem. Não é o que está aí. Percebe? Isso retira a confiabilidade do cliente em relação à própria loja. Então, é importante a gente estar atento com isso. Beleza? Concorda comigo? Então, é um tema um pouco mais complexo, que a gente precisa raciocinar. Precisa ser muito bem entendido o que eu estou colocando. Resumindo, desconto é uma arma poderosa que a gente pode utilizar nas situações específicas. Não é verdade? Assim como as promoções, as campanhas de desconto. Mas precisa haver planejamento, organização. Precisa haver uma estratégia. E a equipe precisa dominar isso. Não é verdade? Vamos aproveitar os descontos adequadamente para fechar mais vindas, crescer nossos números, atingir nossas metas, que é para isso que a gente sai de manhã de casa. Não é verdade? Beleza, então. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho